Máquina de crepe no palito Inovama modelo AD-12P profissional para uso em buffet, lanchonetes, casas especializadas em crepes, festas e eventos em geral. Para você que procura pela melhor crepeira no palito, a Inovama é a sua melhor opção. AD-12P Simplicidade, praticidade e robustez. Equipamento prático e robusto, sendo o melhor custo-benefício do mercado, equipamento de alta produção, capaz de produzir 12 crepes no formato 4,5 x 13 cm, produção horária, 12 crepes a cada 5 minutos assando, já após primeiro aquecimento inicial de 15 minutos, equipamento para uso exclusivo profissional, ideal pé, buffet, lanchonetes, casas especializadas em crepes, festas e eventos em geral. As máquinas de crepe no palito Crepelito 12 cavidades Inovama possuem estrutura em aço inoxidável 430 polido de alta qualidade. Gostou desse produto? Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.